A partir de 1 de janeiro, as construtoras de automóveis da Europa serão obrigadas a cumprir novas regulamentações da União Europeia ou pagar pesadas multas. Todos os carros novos de passageiros ou comerciais ligeiros produzidos na Europa serão obrigados a emissões de CO2 de até 95 gramas por quilómetro, mas prevê-se que até 2030 as metas sejam mais ambiciosas e duras, como forma de cumprir o que ficou firmado no Acordo de Paris. As multas podem atingir valores astronómicos. A nova legislação europeia prevê incentivos, mas há marcas que falam já em cortes em termos de mão de obra. A Audi, por exemplo, anunciou que suprimirá até 9.500 postos de trabalho nas suas unidades de produção alemãs nos próximos cinco anos, uma medida que, diz a marca automóvel, libertará 6 mil milhões de euros que poderão ser investidos em veículos elétricos e tecnologia digital. No último mês, a indústria automóvel alemã voltou a ter maus resultados. As estimativas são bastante negativas. Estamos num processo de transformação complicado. Não é claro qual será o futuro do carro movido a diesel. As empresas sabem que precisam de mais carros elétricos e de novos carros. Impulsionar a tecnologia é uma grande mudança, mas há empregos nesta indústria na Alemanha que dependem do motor de combustão. A Alemanha planeia aumentar os incentivos disponíveis para os compradores de carros elétricos a partir de 2020 durante cinco anos. Para modelos que custam até 40 mil euros, eles podem chegar aos 6 mil euros. Estes incentivos são diferentes em cada Estado-membro da União Europeia. As vendas também. A Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis diz que, apesar dos recentes ganhos, a participação no mercado dos veículos com motor alternativo ainda é cinco vezes menor do que os carros a gasolina, que representam quase 60% do mercado de carros novos. E não se espera que nos próximos anos a situação mude, dizem as pesquisas. Prevê-se que em 2025 apenas 10,2% das vendas globais seja de veículos elétricos e que esse valor chegue aos 14,8% em 2030. Apesar das perspetivas não serem animadoras, a União Europeia quer avançar para as metas definidas e tornar o setor automóvel mais competitivo em termos mundiais, resta saber quais serão os impactos efetivos das novas diretrizes.